O vídeo a seguir é uma paródia de humor, leva a ser ou não? Oi, eu sou o Marques SD, e a gente aprendeu com a Apple como fazer um evento bonito pra um produto desnecessário e caro, o Playstation 5 Pro, e o como ele promete entregar o que o Play 5 prometeu e não entregou. Mas antes, vamos lembrar o que o Play 5 original já fazia, que é basicamente a mesma coisa, e a gente vai te enrolar por mais tempo no vídeo. Quando o Play 5 lançou há um tempinho atrás, a gente queria alcançar muita coisa, e ficou só querendo. Por exemplo, rodar jogo a 120 FPS em 8K, se tá na caixa é verdade. E uma tech demo tão linda que até hoje nenhum jogo de PS5 atingiu essa qualidade grave. Mas só o SSD do PS5 consegue rodar o Ratchet & Clank, né? Não? Saiu pra Steam? Roda em qualquer HD velho? Mas por que ninguém me avisa dessas coisas? Ah, mentirinha saudável, ops! Mas enfim, os desenvolvedores disseram que eles queriam aproveitar as capacidades do Play 5, mas quando eu falava com eles, eles diziam que não tava dando. Eles diziam que o Play 5 normal não rodava o jogo deles direito, e eu respondia, se abrir o jogo é porque roda, chuchu. 4K, 60 FPS, é claro que a gente tem, mas os gamers tem que escolher um ou outro, não dá pra ter tudo, né? E assim a gente dividiu os jogadores entre modo Fidelidade, com a tela travada mais lindíssima, ou modo Performance, que fica tudo borrado, você ganha uma miopia de graça, mas olha só, 60 FPS, não falei? É você quem decide por qual lado você quer perder horas de vida discutindo no Twitter, se ele existisse ainda. Mas e se essa decisão fosse uma coisa do passado, hein? Pois é, a GPU do PS5 Pro é bem maior, o que ela faz? Ela ocupa mais espaço. Olha quanta porcentagem bonita aparecendo na tela, mudou sua vida saber disso? Não mudou. E o Ray Tracing, hein? Ray Tracing tá Ray Tracando mais que nunca. E a gente só pensou agora em fazer uma coisa que o PC já faz há 80 anos. Vamos chamar de PSSR, que nome bonito aumenta preço. Igualzinho o DLSS da NVIDIA e derivados, a gente pega uma resolução baixa, a gente aumenta ela por IA e você acha que você tá jogando um jogo em alta resolução. Isso é legal porque dá uma folguinha pro processador e a gente esconde que ele não é capaz de fazer o que a gente prometeu. Pra resumir a Opera, o PS5 Pro agora roda tudo em 4K 60 FPS de verdade. Assim deixamos mais bonitos todos os jogos que você já jogou e que não vai ter saco pra jogar de novo só pra ver como ficou. Já tá vendo aqui no vídeo, mas fala aí, tá bonito, né? Quer ver como ficou Horizon Forbidden West? Vai comprar, que a gente tirou da sua assinatura da Play Plus. O PS5 Pro torna os seus sonhos, sonhos. Com um design arrojado que tira até as coisas que você nem precisava porque não tava usando, tipo leitor de disco, olha que favorzão. Tudo pra deixar o console mais barato pra gente fazer e mais difícil pra você conquistar. As pessoas não valorizam o que vem fácil, considera isso um incentivo. A gente promete, a gente compre, é você que não compra. Uma função a mais pela bagatela de 700 dólares, mais 30 do stand vertical, mais 80 do leitor de disco vendido separadamente. Também aceitamos como entrada um HB20 cinza ou iPhone 5. Consulte condições.